Hum, tem um gatinho ou gatinha assistindo o vídeo? Se tiver, então curte aí que a notícia tá chegando. Hum, Xuxa dá mais um passo para trocar a Record pela Globo. Tá quase tudo certo, calma. Maju Coutinho em nova polêmica com o presidente Bolsonaro. Muita gente comendou. Ana Maria Braga em quase crise com as baianas. Como assim? Tem mais, Drauzio Varela viveu sim um dia de negro. Eu já te conto. E ainda tem mais, Edir Macedo sofre um duro golpe, milionário. E o que o Kit Bengala tem a ver com isso? Eu já te conto. Ainda tem Fim do The Voice Kids na Globo. Isso mesmo. Tem mais, quanto ganha um fazendeiro na fazenda? Eu já te conto. Livi Andrade, Detone Silvio Santos, Popozuda Desabafanto. E ainda uma grande brasileira partiu. Eu já te conto. A vontade de bater as pernas por aí é tão grande. Mas o medo de bater as botas é muito maior. Então, ficar em casa, né? Então, se você é um gatinho ou uma gatinha, curte já esse vídeo. Curte mesmo. Compartilha. Se inscreve no canal que a notícia dos famosos está chegando pra você. O Plato Social. Fala, galera. Quem desabafou nas redes sociais dessa semana foi Valesca Popozuda. Ela questionou as lives feitas pelos famosos. Também detonou a atuação do governo federal em meio a essa pandemia e desabafou. Ela está ficando sem dinheiro. Está complicado. Tem muita gente fazendo live. Tem muita gente bombando. Tem muita gente nem aí pra quarentena. Mas ela está lá em casa, na casa dela, quietinha, guardadinha. Porém, eu tenho uma discussão pra levantar pra vocês. Muita gente sabe que o público da Valesca Popozuda sempre foi o público que curte o funk. Muita gente ligada a boates. Muita gente do grupo LGBT. E ela apoiou o presidente Jair Bolsonaro na última eleição. Muitas boates cancelaram shows da Valesca Popozuda pelo seu posicionamento. Será que a Valesca Popozuda não seria uma ótima cantora evangélica, cantando música gospel para o Brasil? Um funk, quem sabe, evangélico? Eu acho meio difícil ela voltar ao nível que já foi um dia depois que muitos gays dizem que sentiram-se traídos pela Popozuda. E você? O que está achando? Parece que essa história ainda vai render muito. Muito mesmo. Quem desabafou essa semana foi a Lívia Andrade. Segundo ela, aparentemente foi tratada como palhaça por quem, 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 Silvio Santos. É que Lívia Andrade estava rodando pelo Brasil, aproveitando que estava fora do ar, mas Silvio Santos mandou chamá-la pra voltar ao fofocalizando. E ela não gostou, porque não voltou e desabafou. Vou ali comprar um nariz vermelho e já volto, kkkk. Desculpas por mexer com as emoções de vocês, ainda mais agora, né? Vamos continuar torcendo, tá babado. Vou pegar o meu cafezinho e esperar os próximos capítulos dessa novela. Sentada, é claro, para não cansar, kkkk. Música do dia é Lua de Cristal da Xuxa. Observação, é sério. Sei lá, tô confusa, kkkk. Terapia, uns dias de Tarja Preta, o que vocês recomendam? Fofocalizando no SBT, babado. Muita gente viu como uma indireta, direta mesmo, na cara pro Silvio Santos, que tá fazendo muitas mudanças e até o público tá odiando essa coisa. Você não sabe que hora o programa entra no ar, que programa vai ser, com quem vai ser. Isso tá em toda a programação do SBT. Silvio Santos segue isolado, completamente isolado por conta da quarentena, mas fazendo muitas mudanças drásticas no SBT. Já da Globo, teve um assunto que rendeu. Como diria Levi Andrade, foi babado. Como assim? É que Ana Maria Braga, levando suas receitas lá no encontro, no dia de São João, levou uma receita de acarajé feito de milho. Como assim? Se você não conhece a comida baiana, talvez você não saiba que a massa do bolinho do acarajé é feita do feijão. Feijão batido e faz essa massa do acarajé. Pois é, Ana Maria Braga levou uma receita com essa massa feita de milho e muitas baianas, muitos baianos detonaram a apresentadora da Globo. Disse que esse jamais será um acarajé, que essa comida é sim um patrimônio da Bahia e um patrimônio da humanidade. Ana Maria foi ao Twitter, pediu desculpas, falou que não queria ofender nenhum baiano, nenhuma baiana, mas eu trago a discussão pra você. Como assim? Quer dizer que não pode fazer um acarajé diferente? Não pode trocar o camarão por alguma carne, por alguma coisa? Isso não muda de forma alguma sim ou não? O que é que você acha? Essa fiquei pensando. Outro assunto muito comentado é a situação de vários famosos. Já falei da Valesca Pupuzuda e agora vou voltar a Rita Cadillac, que eu já falei algumas vezes. Rita solicitou o auxílio emergencial, mas está pensando que vai ser fácil pra ela. Ela foi às redes sociais, já deu entrevistas a alguns portais de notícias do Brasil, relatando que esses R$ 600,00 pra ela não dá. Não é a situação só da Rita Cadillac, mas também da Valesca, da Angela Rougou, de vários famosos e vários também músicos, anônimos, artistas, essas pessoas que vivem de shows, vivem de apresentações. Ela diz a Rita que não, não vai dar pra viver até o fim do ano com esses R$ 600,00, com esses R$ 1.200,00. A situação está complicada e eu quero saber de você o que é que nós podemos fazer para ajudar não só a Rita, como ajudar vários artistas do Brasil. Será que existe uma solução nesse momento? Sim ou não? A Rita quer saber e muito, mas muitos artistas também querem. cega a notícia. Eu quero saber de você. Você toparia participar do Big Brother? Você toparia participar da Fazenda da Record? E quanto ganha um vencedor? Um milhão e meio, todo mundo sabe. Mas e aquelas pessoas que ficam lá, mas não vencem o programa? O site Notícias da TV essa semana revelou o quanto ganha cada participante da Fazenda da Record. O valor, eu acho que é considerável. Esse tempo de crise é até aceitável. Ganha R$ 70 mil quem ficar lá no programa e for eliminado. Quem não pedir pra sair, quem não brigar, quem não tiver confusões lá e acabar sendo expulso da casa. Tem que ficar até ser eliminado. Outra coisa, se você faz qualquer merchandise lá dentro da casa, de um shampoo, de um suco, de uma bebida, você ganha R$ 1.000 por cada merchandise. Então, é uma quantia considerável. Pra mim, R$ 70 mil, eu toparia ir pra Fazenda da Record. E você, Fazenda da Record ou Big Brother? Muita gente tá nessa indecisão. Olha, a Fazenda vai ter sim comércio a dia 15 de setembro, se, se, se não tivermos nenhuma mudança por conta do coronavírus. Muita gente tá criticando a Record, muita gente tá apoiando. Eu acho que nesse momento tá tudo, sim, muito complicado. Mas e você, o que acha? Continuando na Record, mas pra falar dessa vez do dono, do proprietário do canal da Barra Funda em São Paulo, Edir Macedo sofreu um duro golpe essa semana. Como assim? Muita gente sabe que o dono da Universal tem templos em vários países, mais de 100, inclusive o país onde tem mais templos fora do Brasil era na Angola, ou é na Angola. Mas essa semana, Edir Macedo sofreu. Como assim? É que pastores angolanos se desentenderam com a cúpula da igreja aqui no Brasil e tomaram cerca de 60% dos tempos da Igreja Universal lá na Angola. Edir Macedo não é mais ligado a essa parte. Inclusive, agora vai se chamar lá na Angola, Igreja Universal de Angola. Sim, Edir Macedo, e somente com pastores angolanos. Dizem que o prejuízo é feio. Edir Macedo tenta conseguir os templos de volta, mas dizem que é praticamente impossível. Mesmo assim, parece que a coisa vai se acertar aqui no Brasil com a Igreja Universal, que está tendo seus templos reabertos em meio a essa pandemia. O que é que você acha? Essa história de religião rende. E como rende? Calma! Olha só, busquei um TBT. Você sabia que o Kid Bengala, aquele personagem, aquele ator famoso, que já faz parte da cultura brasileira, por que não? Muita gente é chamada de Kid Bengala. O Kid Bengala, dizem que ano passado, 2019, ele estava se preparando para ser pastor evangélico. Muita gente até já estava ligando o Kid Bengala à Igreja Universal do Reino de Deus. Brasileirinha foi procurada, ele nunca falou no assunto, mas dizem que ele pensou sim. Vamos para uma rapidinha. O The Voice Kids da TV Globo não, não vai mais voltar em 2020. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a Globo previu que vai passar muito tempo ainda sem programas de auditório, sem ter como levar para frente o The Voice Kids. Então, simplesmente, o canal preferiu abandonar a atração e se preocupar com o The Voice para adultos. The Voice Kids somente em 2021. Então, que pena. Já é lá, Maju Goutinho se envolveu em mais uma polêmica. Querendo ou não querendo, deixa eu te contar. É que Maju levou ao ar no seu jornal hoje uma reportagem sobre o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Olha aí, o presidente de Portugal, lá em Portugal, é diferente daqui do Brasil. Lá, o canal do governo transmite as aulas para os alunos, seja do ensino médio, do ensino fundamental. E aí, Marcelo Rebelo foi lá dar aula, deu a primeira aula de cidadania, além de ter sido visto em um supermercado. Nessa foto viralizou na web, todo mundo comentou. E Maju mandou uma indireta para algum, para algum presidente, não sei qual foi. Ela disse que bom seria se todos os presidentes fossem assim. Muita gente entendeu? Muita gente ficou assim, ó, assistindo o jornal, sem saber o que falar, porque sabia que ela estava mandando uma indireta, direta para o nosso presidente brasileiro. Muita gente não gostou, muita gente gostou, muita gente disse que Bolsonaro é bem melhor que o Marcelo. Xuxa deu mais um passo para voltar para a Globo. Como assim? É que a Globoplay e a Globo colocaram no ar agora uma nova série falando sobre o João de Deus, aquele João de Deus que poderia ser de qualquer lugar, mas não de Deus. E pela segunda vez esse ano, Xuxa está de volta ao Globoplay. A gente pegou essa declaração e trouxe para você. Oi, gente. Eu estou aqui para falar do seu João de Deus. Quero dizer para vocês que eu conheci, eu fui lá fazer uma gravação, que não foi ao ar na Rede Globo, não foi a entrevista que eu fiz com ele, mas eu conheci e tive um carinho muito especial por ele. Gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente me enganei, e me enganei feio. Então eu estou vindo aqui para pedir desculpa a vocês, porque eu já botei, falando sobre, divulguei o documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo. Me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu estou até um pouco envergonhada com tudo isso. Falando em vergonha, queria também que vocês entendessem que essas pessoas não falaram no passado por vergonha, por medo, querendo esquecer tudo isso. Mas eu quero dizer para todas vocês, mulheres que passaram por isso, que eu estou com vocês, tá? Sinto muito, muito mesmo, muito de verdade. Um beijo a todos vocês, e por favor, se tiver mais mulheres, denunciem, porque pessoas como essa e outras têm que pagar por isso. Mas um assunto que chamou muita atenção nas redes sociais nessas últimas 24 horas foi a live entre Mano Brau, cantor super famoso, principalmente nas periferias brasileiras, e Drauzio Varela, que dispensa qualquer apresentação. O que chamou a atenção, e eu postei no Facebook, bloco social, foi a parte em que Drauzio diz que já viveu um dia de negro, que estar ao lado de negros no Brasil, você acaba sofrendo alguns preconceitos. Ele diz que foi parado já em Blitz, porque simplesmente estava com um amigo negro, e que táxi em São Paulo, pelo menos na década de 80, 90, não parava para ele, quando ele estava acompanhado de outro negro, mesmo que fosse alguém ligado na área da saúde. E aí, eu pus tudo, tá completinho, tá bonitinho lá no Facebook, bloco social, clica lá, descrição aqui embaixo, e você vai se emocionar. Bem legal. Já essa semana, uma brasileira notável, Amanda Marfrey, é uma trans, ela perdeu sua vida para a Covid-19. Em São Paulo, Amanda, já doente da Covid-19, lutava para dar espaço, lutava pela diversidade. Muita gente diz que, mesmo doente, ela estava lá nas ruas de São Paulo, cuidando das trans, das transsexuais, realmente, alguém que deu a vida, entregou sua vida, para fazer o bem ao próximo. E a gente deixa, sim, esse final de vídeo, em homenagem, para que tenham mais brasileiros, preocupados com o próximo, preocupado com a vida do próximo. Nosso luto pela Amanda Marfrey. E aí, curtiu o vídeo? Deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha, todo dia tem notícia aqui no Bloco Social, segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, arroba Bloco Social, todo dia à tarde, tem vídeo aqui no seu, no nosso Bloco Social, então curte agora, curtiu, se inscreve, aperta no sininho, que eu volto. Um beijão, Bloco Social, tchau, tchau.